Juliana Bond vai ser processada por Gustavo Lima, Alô Santana, Papa Vittar, Fábio de Mello, Lula, Bolsonaro Todo mundo, rapaz Essa daí passou dos limites, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Ó da vinheta Aô, trem bonito, bom, eu sou o Miller Beito, vocês aqui no canal TV, né O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando dentro do like aí, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Se você gostou da música, se achou engraçado Comenta aí abaixo o que você achou da música, se ela passou dos limites ou não Não sei se você já ouviu a música, mas eu vou explicar pra vocês E deixa o like se você gostou da música, se você achou engraçado Se ela merece ser processada O like ajuda muito o nosso canal, tá bom, turma? E se inscreve aí que a gente atingiu 950 mil inscritos rumo a 1 milhão de inscritos E segue a gente lá no Instagram, que tem notícias que a gente não posta aqui no canal E posta lá no TV Meu Sertanejo no Instagram E coisas que a gente não posta lá, a gente posta aqui Pra ficar essa mescla massa, tá bom? Bom, turma, o grupo Bond do Forró fez muito sucesso alguns anos atrás, né Conta do dia maluco e tudo mais Ele que é dono da marca, né Ele acabou colocando a Juliana Bond pra assumir aí o Bond do Forró E acabou fazendo um sucesso muito grande Porque ela é uma personagem que alguns homens Podemos dizer que eu acho meio estranho Os homens que acham essa personagem interessante, legal, né Só porque ela é gostosona e canta forró E ela fala umas putarias lá no story O pessoal acha massa Eu já acho uma coisa beleza Um momento pode ser engraçado Mas, cara, de verdade, não dá, né Mas, enfim A Juliana Bond, ela passou dos limites lançando a música Vou dar minha periquita Pra quem não sabe, essa música era do Bond do Forró Dei maluco, alguns anos atrás Foi gravada alguns anos atrás Mas ela acabou alterando a letra Incluindo algumas personalidades atuais E isso acabou chamando muita atenção E muita gente tá querendo saber se ela vai ser processada ou não Bom, vamos escutar a música E eu vou falar pra vocês depois a minha opinião, tá Ela já começa aqui Que vai dar a periquita pro Gustavo Lima Que ele tá solteiro Mas, assim, turma, é lógico que é um duplo sentido A música original é sobre a periquita Pra quem não sabe, é uma ave Mas, é lógico, as pessoas vão pensar de outro sentido Até porque, do jeito que a Juliana coloca aqui As pessoas vão olhar, lógico, de forma sexual Podemos dizer Pra parte íntima da Juliana Enfim, vamos continuar aqui Rapaz Essa Juliana Bond Ela é corajosa Ela pisou ali No presidente Rapaz E você sabe Que o presidente É algo Que tem alguns fãs Podemos dizer Que são muito extremos, né Que pode acabar Ela pode acabar até sofrendo ameaças E tudo mais Porque mexer no ninho de política Nem gosto de falar muito aqui É um trem meio complicado Vocês sabem disso, né Não é só o Bolsonaro É qualquer pessoa Que você falar do meio da política É um trem complicado Por isso que eu nem me atrevo a falar Vamos continuar com a música Pior que seria uma pessoa interessante lá no Big Brother Porque o Big Brother atualmente Eu assisto Não nego Porque eu gosto Mas esse Big Brother Boninho Vou te falar, hein Você colocou a galera da Disney E a galera da Disney Tá dando um banho lá nos Pipoca Nenhum Pipoca gosta de combater os Disney Nem o Thiago Abravanel lá Tá achando que é o rei do Big Brother Que é paz e amor Que é paz e amor Liga no Rei de Vida, filho Big Brother é É foguinho no parquinho Eu não vou dar Pro Luan Santana Ele pode não gostar de vir Rapaz Essa Juliana pode Vou te falar, viu Ela falou que o Luan Santana Pode não gostar de periquita Falando que o Luan Santana Pode ser homossexual, né Cara Aqui sim Dá um processo Absurdo Aí eu fico me perguntando Será que os cantores Vão processar a Juliana Bond? Porque assim É Esses artistas Tem tanta coisa pra fazer E a música dela Já tá ultrapassando 700 mil acessos Em dois dias de lançamento É uma coisa louca, assim, né Lógico que ela quis mídia E ela conseguiu mídia E assim O conteúdo Pra quem acompanhava a Juliana Bond Antes dessa música O conteúdo dela Também era totalmente Podemos se dizer Explícito E Eu acho que Ela não tem problema algum Das pessoas criticarem ela Até porque Ela acabou respondendo Algumas pessoas Após o lançamento da música Que eu vou colocar no final do vídeo Tipo Ela não tá nem aí, sabe Você vai receber processo ou não Ela só quer que as pessoas Acessem a música Vamos continuar Rapaz, ela mexeu O padre Aí já passou dos limites Né, Juliano? Mas vamos continuar aqui Eu não vou dar pro DJ Ives Ele pode bater Na periquita Ela não vai dar a periquita Pro DJ Ives Porque Ele pode bater na periquita, velho Cara Quando eu comentei lá no vídeo Da Juliana Bond Quem não viu lá na minha descrição Até alterei lá No começo achei até engraçado Sabe Mas assim A gente pode levar pro lado cômico Mas As pessoas que foram citadas É lógico que elas não vão levar pro lado cômico É lógico que elas vão levar pro lado pessoal Né Porque assim Ninguém merece Ninguém quer Ser exposto De uma forma Mesmo que não seja verdade O trem do Luan Santana Do Gustavo Lima Que quer ser solteiro E tudo mais É o que você fica chateado ali Né Verdade Agora Olha essa parte aqui Da Pabllo Vittar Essa é a Juliana Bond Vamos Continuar Eu acho que é o último personagem O Lula pode roubar a sua periquita Exatamente E eu concordo com essa parte Aí O Juliana Bond Meu Deus do céu É cada tremera que a gente vê na internet De uma coisa é certeza Acho que eu não vou colocar ela na Na piora do ano Né Porque não merece Né Não é sertanejo também É forró A Juliana Bond É do Do grupo Bond do forró Do DJ maluco Assim turma Minha opinião Tá Eu acho que os artistas Não devem ligar Pra uma Música Como essa Daí É lógico Que cabe processo E Os artistas devem Processar a Juliana Bond Eu quero saber a opinião De vocês Eu acho que deveriam Deixar por aí Sabe Levar pro lado Cômico Pro lado Pro lado Light Da coisa Porque ela quer chamar Atenção Ela tá chamando Atenção Deixa ela chamar Atenção Deixa a Juliana Bond Chamar atenção Ganhar seguidor Ganhar visualização E tudo mais Qual é a sua opinião Sobre isso Eu vou colocar agora A parte Que a Juliana Fala Sobre Ela Ser processada Ou não Confere aí Meu Deus do céu Tô muito nervosa É Eu recebi uma mensagem De quem eu menos Esperava que eu ia receber Pra quem não sabe Eu postei uma música Falando um monte de nome De povo famoso Só que eu falei Esse povo é muito famoso Eles vão cagar pra mim Então nem aí Aí Recebi uma mensagem Poxa gente Por favor Eu tô construindo Minha casa Agora Entendeu Eu não quero tirar Minha música do ar Por favor Deixa eu trabalhar É trabalho Foi eu que fiz Essa versão Da minha cabeça Eu demorei muito Pensando Fazendo Então Por favor Não encrespa comigo não Tá E Se você quiser Me dar uma forcinha Me ajudar Você podia pelo menos Ir lá no vídeo Comentar alguma coisinha Qualquer coisa Já tá bom Que tá bom Que tá ruim Já ajuda Oi Por favor Deixa Deixa minha música no ar Não tem Nada demais Tô trabalhando E aí turma O que vocês acham Comenta aí Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Voltamos em breve Os diários aqui no canal Então acompanha aí Se inscreve Tchau 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 Tchau